salve rapaziada bem vindo de volta a mais um vídeo como vocês já viram aí hoje nós vamos ver se uma parede é capaz de proteger de um tiro mais precisamente quais tipos de calibre que uma parede de tijolos padrão aqui eu nem sei dizer qual que é o tipo desse tijolo não vou falar besteira coloquem nos comentários coloquei isso aqui para não cair não tá com cimento né porque só para fazer esse teste ela tá bem pesada e os calibres que a gente vai testar nessa parede são que o nosso menu de hoje é o clássico de sempre temos 22 38 44 42 e 30 06 30 06 caso você esteja chegando de paraquedas aqui no canal é um rifle da família dos 762 porém é ainda mais forte que um foco 762 o calibre é o mesmo essa pontinha que é o mesmo diâmetro mas o case dele aqui onde vai a pólvora é uns milímetros um pouco mais longo então vai um pouco mais de carga um pouco mais veloz um pouco mais forte um foco 762 eu costumo usar essa referência porque é o que a maioria conhece lembrando que nós estamos em uma propriedade rural privada eu tenho autorização para manusear armas de fogo estamos no ambiente 100% controlado não tem nenhum civil aqui num raio de quilômetros e aqui é uma área específica do sítio que a gente usa para disparar armas de fogo porque como você pode ver o relevo ali tem um morro é o mesmo princípio dos clubes de tiro o disparo entra direto na terra e não tem perigo de ir para lugar nenhum começando com um revólver calibre 22 vamos a essa munição da cbc bateu quase supersônico no cronógrafo balístico eu fiz um teste no canal de tiro com vários tipos de munição vários tipos de calibre 22 foi bem bacana se você não conhece um canal só de tiro vai lá conferir que você não vai se arrepender vou fazer duas coisas diferentes no teste de hoje um como vocês estão vendo ali eu tô testando um super slow do meu celular que filma a mil frames por segundo ele tem um sensor de movimento quando rola um movimento ele começa a gravar porque a câmera só grava pontos 5 segundos vamos ver se o sensor tá bom suficiente capaz de pegar o tiro ali né vamos fazer esse teste ea segunda coisa eu vou fazer um ângulo que eu nunca gravei com a câmera lenta eu vou tentar colocar de um jeito que a gente pegue o revólver ea parede pra ver o cão batendo todo o processo aqui do disparo eu vou dar primeiro só um disparo aqui nesse esquema olhando aqui na tela da câmera lenta tá meio desfocado o revólver mas acho que vai ficar legal e aí depois eu vou descarregar dá uma leve descarregada agora uá agora ver o resultado aqui essa musiquinha nossa tem uma mosquinha voando ali a mosquinha ativou a câmera não deu bom um bem aqui não varou em olá chama tijolão segurou 22 maravilha eu acho que nem precisa desses parece que um tiro varou aqui em dependendo é que pegou bem na intersecção varou ainda bem que eu tirei ó uma porrada varou eu não consigo ver nada nesse sol não consegui ver muita coisa só vi que ficou bem legal esse ângulo curti ompu 38 e eu tive uma idéia a gente pode pegar também um ângulo legal da câmera lenta atrás pegando a saída dos disparos esse vídeo vai ficar sensacional vamos lá agora estamos com um tracker 627 357 magnum porém com munição de 38 ponta oca semi jaquetada extremamente oxidada olha isso que munição antiga ela já tá deteriorando aqui completamente oxidada vou fazer nesse mesmo esquema eu curti bastante ó olha tá saindo fumaça ali pode tijolo ó bebendo que eu mirei já vê que o buraco é outro vamos ver a saída buraco é mais embaixo olha só que da hora nossa no ângulo de trás aqui deve estar insano se bem que pega o revólver de frente também já fiz uma imagem assim fica sensacional vamos ver como é que ficou nossa mas ficou muito louco em pra ver a bola de fogo ali saindo pela lateral do tambor e pelo cano você vê o projétil da saída do cano até o impacto bem legal esse ângulo hein curtindo experimentar os ângulos diferenciados né e mudando gravando nesse calorzão no sítio agora nada como aquele bang pra dar uma boa refrescada bang a nossa patrocinadora oficial aqui nesse canal eles fazem essa bebida energética que além de não ter caloria carboidrato açúcares é muito muito boa esse aqui é o novo sabor que chegou chama lemon drop um gostinho parecido com sprite mas é melhor ainda e sem açúcar todos vocês aqui do barone lab tem 25% de desconto em todos os produtos da bang por enquanto só vende no site ainda não chegou no brasil mas terá em breve e é isso aí muito obrigado bang de volta pro vídeo vamos lá agora nossa relíquia winchester 4440 famosa papo amarelo mas aqui como eu não tenho um efeito visual tão legal aqui na arma eu já vou posicionar a câmera lenta atrás dos tijolos como vocês sabem nossa câmera lenta só filma 8 segundos tem que dar o disparo e sair no pinote quase que eu fico sem celular ali hein olha isso passou tinindo no meu celular se você pegar ó o furo tava bem nesse ângulo aqui ó bem rente a câmera aqui ó nossa passou por cima dele ali na orelha a diferença dos buracos né 22 38 44 e olha só mas deve ter ficado bem interessante essa imagem na câmera lenta hein vamos assistir pqp que imagem incrível na boa parece fogo ali uma hora o pó de tijolo tô ficando bom nos ângulos em temos a 12 agora e depois a 30 06 mas meu deus curti demais essa imagem de hoje em diante eu só vou adotar esses dois estilos em primeira pessoa pegando a arma desfocada se for um revólver ou dependendo se for uma coisa que atravessa por trás enfim desbravando novos ângulos aqui pronto super câmera lenta agora tem a bichona né tá salvando ali temos a 12 perna longa aqui quem assistir a perna longa looney tunes o que que a velhinha ele colocava a cenoura no cano explodia no brasil arma fosse barato igual nos estados unidos eu fazia um teste desse colocar uma cenoura no cano de uma 12 puxar gatilho com um fio bem de longe quem sabe um dia a gente ainda não faz isso consegui arrumar um cano vagabundo aí temos um cartucho 24 e um 32 os dois esportivos só dá duas carimbadas aqui eu tirar meu celular de trás agora né colocar o 24 e 32 e tem dois gatilhos ó de quatro 32 vou atirar tá todo torto mas é o jeito nossa mas varou bonito achei que de perto não ia varar tanto não pega essa aqui ó pra vocês aqui ó na mosca como eu amo meu trabalho meu trabalho é muito bom vamos ter que pegar um desse no outro ângulo vamos primeiro assistir como é que ficou aqui ter ficado no mínimo muito louco bom a câmera lenta tá salvando ali quanto isso só por curiosidade vamos dar um tiro a uma distância um pouco maior com esse cartucho esportivo acho que aqui tá legal pra vocês verem a diferença um pouquinho de distância fazer a mesma coisa 24 e 32 não deu nem diferença ali né ficou muito louco a imagem eu achei que ficou mais legal o tiro saindo do cano aqui você vê o impacto da 12 subindo em câmera lenta do que realmente o impacto no tijolo mas a gente ainda vai pegar um ângulo traseiro ali dá na base eita caraca opa já tava me esquecendo vamos ver se consigo repetir ó ó quase a outra foi melhor maluco se fosse o 460 atravessava umas 10 dessa olha que louco ó mas você vê que os chumbinhos não atravessam ele dá um arregaço diferenciado aqui nos tijolos ó mas não atravessa tudo não aqui onde pega mais agrupado tem uns chumbinhos que ficam fincados no tijolo acho que nem precisa do ângulo traseiro com a 12 não quer saber que nesse canal a gente não poupa esforço pra trazer um conteúdo diferenciado eu vou pegar sim o ângulo traseiro com a 12 porque eu sei que vocês querem eu vou dar só com o 32 então toma ó tô bom hein essa nem mirei vamos ver como é que ficou essa brutalidade com a coitada da parede e aí 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 nossa maluco bater um pedaço de tijolo na lente disse que não zoou fez um risquinho na lente em deixa like nesse vídeo nossa câmera lenta tomou uma tijolada por essa cena sorte que vem câmera lenta né nem assusta aqui ficou cena de hollywood olha isso tava com receio de voar um chumbo nela nossa mas veio certinho não tinha outro lugar pra ele ir imagem ficou pesada demais não podia ficar devendo essa agora pra finalizar é o bichão né fiz uma pilha altinha ali porque vai ficar legal eu dou bem no da base e a gente vê os outros caindo e bom pra pegar o ângulo de trás não posso ficar muito longe porque eu tenho que correr pra parar a câmera lenta e agora em 30.06 ponta de 150 grams um bloquinho desse nem faz diferença magavilha coloquei a câmera lenta bem mais longe vocês podem bem ver eu não quero acertar ela de novo espero que esteja me pegando daqui né é tão perto que a luneta nem foca eu achei que ia explodir o tijolo é tão rápido mas tão rápido que o primeiro ali não fez nada só se tivesse mais uns a gente não pode finalizar o vídeo dessa forma né vamos assistir ali deve ter ficado incrível mas eu vou atirar naquele blocão de concreto ali no outro pra gente ver o que acontece nossa mas eu curti a imagem hein deu pra ver o meu antebraço ali né os músculos balançando e também achei muito louco depois que atravessa parece que sai um vento assim ó de dentro do tijolo uma respirada e joga o pó pra fora fica bem legal agora enquanto a câmera lenta salva vamos tomar posição eu vou filmar de longe porque eu não vou filmar de trás então vou colocar a câmera lenta aqui com a gente será que dá um arrebento naquele bloco ali aquele ali é duro nossa curti demais a imagem né deu pra ver a linha que faz ali de pó de concreto né até pra trás assim como ele volta muito louco esse foi o vídeo de hoje tá aqui ó em cima do 3006 o vídeo que o youtube acha que você deveria assistir desse canal espero que vocês tenham gostado chegou até aqui deixa o seu likezinho e tamo junto até a próxima valeu HURRY!